Oi gente, esse é o meu primeiro vídeo no canal e eu tô meio nervosa. Eu vim contar sobre a minha gravidez na adolescência e que eu sei que muita gente gosta de ver, porque eu mesma gosto de ver esses vídeos. Então eu aproveitei e criei um canal pra contar pra vocês. Enfim, eu vou contar como que eu descobri, como contei pros meus pais e tal. Vamos lá. Eu trabalhava em São Paulo e eu sempre vinha e voltava. Opa! Eu sempre vinha e voltava pra minha casa. E a última vez que eu voltei, eu voltei pra viajar. Eu voltei pra arrumar minhas malas, porque eu já tinha arrumado passaporte, emancipação. Já tinha assinado um negócio em mandarim porque eu ia pra Xangai. Cheguei aqui, só que eu tava achando que a minha menstruação tava um pouco atrasada. Aí eu falei pro meu namorado, eu falei, amor, compro um teste de gravidez pra eu ir de boa pra Xangai, porque que jeito que eu vou grávida? Eu vou chegar lá, minha barriga vai estar desse tamanho, eles não vão entender nada. E eu vou ficar muito nervosa, né? Que jeito que eu vou grávida pra Xangai. E aí, meu namorado comprou o teste, ele veio aqui num sábado. E me trouxe o teste, eu tô embolada aqui. Me trouxe o teste, e ele veio 11 horas, almoçou, e eu levei ele até o ponto. Ele falou, amor, você acha que você tá grávida? Que horas você vai fazer o teste? Eu falei, amor, eu não acho que eu tô grávida. Eu falei, até eu olhei assim, eu não acho que eu tô grávida. Eu só vou fazer pra ter uma noção, eu vou fazer pra ter certeza, né? E aí, eu voltei pra casa, e minha mãe falou, vamos sair, eu vou ver a sua prima que teve um bebezinho. E eu, então tá, né? Aí eu falei, eu vou tomar um banho. Quando eu fui tomar um banho, eu falei, eu vou fazer o teste. Coloquei o teste ali em cima, e fiz o xixizinho, né? Fiz o xixi, 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 xixi. Fiz o xixi, e coloquei o pauzinho lá dentro. O pauzinho, meu Deus. Eu coloquei o negocinho lá dentro, e eu fiquei olhando. Eu não sei se eu olhei ou não olhei, eu só sei que depois que eu olhei, o negócio subiu completamente. Os dois risquinhos subiu muito rápido, tipo... E eu fiquei olhando aquilo, e pensando, como é que eu fiz uma merda dessa? Eu fiquei olhando, eu acho que 10 segundos aquele negócio, e tremendo. Mas eu fiz a plena, né? Vai dar tudo certo, calma. Porque eu não sei o que vai acontecer agora na minha vida. Eu fiquei muito nervosa. Eu entrei, tô meio bem correndo. Acho que o meu banho mais rápido da minha vida foi um banho de 30 segundos. Olhando pro nada. De verdade, eu tava olhando pro nada, muito nervosa. Saí, mandei mensagem pro meu namorado correndo. Falei, amor, tô grave. E ele não tava acreditando, porque eu sempre brinco com ele, eu zoio com ele, muito com ele. Aí ele fica meio que não acredita em mim. Enfim. Aí ele mandou eu mandar foto do teste. Eu mandei, meio embaçado. E ele não acreditou, ele pensou que eu tinha pegado no Google, sei lá. Ele fez eu mandar com o meu pé embaixo. Porque eu conheci o meu pé, né? Aí eu tirei a foto, e mandei com o pé, e ele acreditou, né? E eu falei agora, e ele tava tremendo, ele falou que tava tremendo. E eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Me ajuda. E eu falei pra minha mãe, mãe, eu não vou sair mais. Aí minha mãe começou a me xingar, falou. Meu Deus, Rafaela, toda vez que a gente vai sair, você dá uma dessa. Porque meu pai nunca leva a gente pra sair. Meu pai é um preguiçoso, gosta de ficar em casa. Nunca leva a gente pra sair. Aí, quando minha mãe foi deitar, e eu comecei a conversar com o meu namorado, eu falei, amor, minha mãe tá muito triste, que ela queria ir. E agora que meu pai ia levar a gente, eu falei isso, eu vou com ela. Cheguei lá na casa da minha prima, lá. Eles começaram a falar de bebê, de bebezinho, falando que eu ia pra Xangai. E eu falei, não vou mais. Na minha cabeça, eu tava assim, ai, eu vou pra Xangai. Só que não. E eu nem queria ir muito, sabe? Eu tava indo mais, né, por causa dos agenciadores lá. Dos bookers. Porque eu gostava muito deles, sabe? Eu queria deixar eles felizes, então... Mas eu não gostava muito do seu modelo, não, sabe? Enfim. Aí, nossa, agora eu vou. Onde eu parei. Meu Deus, eu não vou editar, então tá foda. Aí eu cheguei lá, eles começaram a falar. E no carro, voltando, depois de muito tempo, que eu tava esperando pra ir embora, que eu não tava aguentando, de nervoso. Aí a gente tava dando o carro, e minha mãe... Nossa, o olho do... Quando a Rafaela tiver um filho, o olho dele vai ser... Vai ser azul, e eu... Não, pelo amor de Deus, para de falar de filho, pelo amor de Deus, não agora. Aí eu cheguei em casa, eu comecei a chorar alto pro meu namorado. Eu comecei a ligar pro meu namorado, e ele... Nervoso, eu chorando, igual louca, pôndo a culpa nele. Né? Que coisa que ele fez, o filho sozinho, né? E, meu Deus, aí eu... Eu vi que minha mãe tava chegando, que dá pra ver ali. Depois, não sei. Aí dá pra ver por ali, aí eu fui correndo pro banheiro. Continuei chorando lá, baixo, né? Porque... E eu tava muito nervosa. E nisso... É... Depois de um tempo, que eu descobri que eu tava grávida, eu falei pra minha mãe que eu unir pra Xangai. Minha mãe achou estranha, a agência achou estranho. E, ok, né? Aí eu deitei. Ah, eu deitei. Aí eu fiquei deitada na minha cama. Durante muito tempo. Eu não tomava banho, não escovava os dentes, eu não fazia barbura nenhuma. Fiquei deitada. E minha mãe tava achando estranho, eu não saía mais que as minhas amigas. Porque eu nunca fui sair mesmo, mas eu tava muito mal, sabe? Minha mãe viu que eu tava mal. Mas eu com a psicóloga. Cheguei na psicóloga, você acha que eu contei pra psicóloga? Nossa, eu não contei nada pra psicóloga. Aí eu voltei pra minha casa. E nisso, a psicóloga falou assim pra mim. Vai pra escola, que você vai ter alguma coisa pra fazer, pelo menos, né? E nisso eu ia pra escola, voltava, limpava a casa. Pra minha mãe não me matar, né? Porque minha mãe, né? Limpava a casa e ficava o dia inteiro deitada, chorando. No banheiro. Abraçada com um vaso. E eu toda hora socava a parede. Socava até minha cara. Só pra vocês terem uma noção. Eu bati na minha cara. Que coisa que isso ia adiantar alguma merda, né? E isso durou seis meses. Eu entrei em depressão durante seis meses. Sem minha mãe saber. Minha mãe não acreditava muito que... Achou que eu tava... De... De bobeira. E ela não tava entendendo nada. Eu acho que ela tava achando que eu tava com depressão. Só que ela não tava dando muita atenção. Porque eu sempre fui de ficar em casa. Só que eu não chorava. Toda vez que ela chegava no meu quarto, eu tava chorando. E ok, né? Passou seis meses. Agora eu vou contar pra vocês como que eu contei, né? Na verdade, eu nem contei. Foi tipo assim. Foi no domingo. Eu tava com muita vontade de comer sorvete. Minha mãe nem sabia que eu tava grávida. E eu fui ali em cima. Tem um pesqueiro ali. E fui comprar sorvete. Comprei cinco potes de sorvete. Só pra ter uma noção. Não sei como é que ela descobriu, né? Aí ela foi me buscar. Eu lembro certinho. E eu cheguei e comi um pote de sorvete. Minha mãe foi tomar banho. Eu deitada no sofá. A minha prima tava ligando no celular da minha mãe. Eu falei, ué? Eu fui lá, atendi. Eu nunca fui te atender ao celular da minha mãe. Fui lá, atendi. E ela falou, ah, Ieia. Todo mundo chama de Ieia, né? Você tá grávida? Aí eu falei, não. Não, não tô grávida. E desliguei a cara dela. E fui chamar ela no meu celular. Correndo. Pra ela não contar pra minha mãe, né? Porque eu tava morrendo de medo. E isso depois de seis meses. Porque eu não tinha barriga, sabe? Eu não tinha nem um pouco de barriga. Aí minha mãe tava no banho. E a minha mãe, o que que tá acontecendo? Eu falei, nada não. É a Ana que tá conversando comigo. Que é a minha prima. Aí ela chegou no quarto. Eu tava chorando. Ela falou, o que aconteceu com o seu pai? Porque meu pai tava jogando futebol. E ela achou que meu pai tinha morrido, sei lá. Eu tava chorando. Eu falei, não. Não é que o meu pai não ia comigo. Eu comecei a chorar. Ai, meu Deus. Aí minha mãe falou assim, o que que tá acontecendo? Eu comecei a chorar junto. Senão que nem sabia. Minha mãe chorando, chorando. Ela falou, conta pra mim. Eu falei, não. Fala você. O que que você acha que é? Aí ela falou, você tá grávida? Eu falei, tô. Ai, meu Deus. Foi aquela choração, sabe? Aí eu olhei pra ela e falei, assim, mãe, eu tô grávida mesmo. Aí ela falou, não tô acreditando. Ela olhou pra minha barriga e falou, tá grávida. Ela tá grávida. Minha prima ligou, começou a fazer a gente rir, sabe? Falou, agora já entrou, vai sair no dia certo, sabe? E foi isso. Aí eu falei, meu Deus do céu. Não conta pro meu pai, mãe. Aí minha mãe falou assim, lógico que eu vou contar pro seu pai. Você tá louco que eu não vou contar pro seu pai? Eu vou contar hoje. Só se ele não vir que eu não vou contar. Aí eu tinha uns trabalhos pra fazer. Eu fingi que eu fui fazer o trabalho lá na casa do... Ah, não. Aí minha mãe chamou a minha prima. A prima dela pra vir aqui. Eu contei pra minha prima. Ela falou assim, eu vou contar pro seu pai. Eu falei, conta você, porque eu não vou contar. Morre de medo, meu pai. Aí eu fiquei um tempão lá, esperando ele chegar. Aí quando ele chegou, eu fiquei olhando na janela, escutando pra ver se ele ia gritar, se ele ia fazer alguma coisa. Só que contaram pra mim que ele... Que eu nem tava em casa. Eu fui... Eu saí, eu morri de medo. E eu cheguei em casa. Eu cheguei em casa, ele tava comendo, sabe? E... E nem olhou... Ele olhou na minha cara, assim. Tava me aí, sabe? Eu pensei que ele ia fazer um escândalo. Mas ele tava mal, sabe? Contaram pra mim a reação dele. E a reação dele foi tipo... Meu Deus. E ele ficou a cabeça baixa, ele não respondia. Me contaram, né? Porque eu não tava aqui. E ele não respondia. Ele não falava nada. E ele falou, agora é só cuidar. Eu vou aceitar esse filho por causa da Rafaela. Porque ele... Ele falou que aceitou o filho por causa de mim. Que... Na família dele aconteceu muito isso. De ter com 13, 14 anos. E eu fui com 16. Então, não foi tão assim, né? Mas foi, né? Porque uma criança tá numa criança. É meio difícil aceitar. Ele aceitou. E eu comecei pra escola. Voltava pra escola. E foi isso. Eu contei depois de seis meses. Seis meses. E eu sofri. Eu sofri muito. Aí depois eu comecei pra escola de boa. E foi isso. Porque é difícil contar quando a gente tá grávida. Imagina com 16 anos, sabe? E tem muitas meninas passando por isso. Com medo de contar. Eu acho que... Eu perdi meu tempo não contando. Eu achei que eu ia... Que a Liseu me levava pra fora de casa. Enfim, foi esse o vídeo. Eu não sei terminar vídeo. Eu não sei. Meu Deus, eu tô com muita vergonha. Eu não sei se eu vou postar. Mas, enfim. Se quiserem se inscrever, se inscrevam. Pra me ajudar. Pra eu continuar fazendo vídeo. Pra eu continuar mostrando. E eu vou mostrar minha filha. E minha filha já nasceu. Eu não fiz antes. Porque eu não tive tempo. Eu tinha que ir pra escola. Aí... Ai, meu Deus. As matérias estavam tudo acumuladas. Muito acumuladas as matérias. Então, eu meio que... Não tinha tempo pra fazer vídeo. Eu não tinha tempo pra fazer vídeo. Então, eu fiz agora. Me deram a internet pra fazer. Porque eu gosto muito de YouTube, sabe? Então, eu resolvi fazer um canal. Eu já fiz um canal antes. Só que não deu muito certo. E agora eu... Quero ter conteúdo, sabe? Eu quero fazer vídeos. Mostrando minha filha. Rotina da noite. Que é foda. Mama de 10 em 10 minutos. Mas, enfim. Ela tá com... Acho que 12 dias. Por aí. Depois eu vejo direito. Enfim. Muito obrigada por assistir daqui. Um beijo. Tchau.